Estamos aqui novamente com as últimas notícias sobre as queridas estrelas da série Legacy, Alil Ibrahim Seiya e Slator Colu. O famoso casal fez declarações que surpreenderiam seus fãs em sua última entrevista. Atores de sucesso compartilharam os fatos sobre a série Legacy, que ninguém conhecia até hoje, com seus fãs. Depois de muito tempo, Alil Ibrahim Seiya e Slator Colu quebraram o silêncio e finalmente revelaram suas características favoritas um ao outro. A resposta de Slator Colu à pergunta do repórter, quais características vocês mais gostam um ou outro, foi a seguinte. Alil e eu contribuímos muito um para o outro. Alil sempre me apoia quando participamos de cenas difíceis e quando minha motivação está baixa. Parece que Alil Ibrahim Seiya conseguiu impressionar Slator Colu com sua energia positiva. Temos certeza de que a resposta de Alil Ibrahim Seiya à pergunta dirigida pelo repórter vai impressionar muitos fãs do ator. Quando o belo ator Alil Ibrahim Seiya é agressivo, apenas Slator Colu consegue controlá-lo no set. Por causa do personagem que dei vida e dos gráficos de trabalho pesado, às vezes me torno involuntariamente agressivo. Mas desta vez, Slator Colu intervém em minha calma. Em nossa opinião, a maior razão pela qual Slator pode controlar Alil é o amor um pelo outro. Alil Ibrahim Seiya não parou por aí. Ele compartilhou mais informações sobre a série Legacy com o público. A cena do tapa de Slayn Alil na série foi real Alil Ibrahim Seiya disse que sua cabeça doía muito depois que Slary deu um tapa e que ele poderia se recuperar depois de tomar apenas dois analgésicos. Atores famosos compartilharam com o público como se sentiram naquele momento em que souberam que estariam na mesma série pela primeira vez. Quando Slator Colu se despediu da série de TV The Promise, ela soube que apareceria na mesma série que Alil Ibrahim Seiya. Slator Colu ficou feliz em compartilhar os papéis principais na série Legacy com Alil. Alil Ibrahim Seiya, por outro lado, soube quem seria sua coestrela pela primeira vez no escritório e ficou muito feliz. Ambos os atores também expressaram que estão muito felizes em trabalhar um com o outro. Então, como você encontra a dupla de Alil Ibrahim Seiya em Slator Colu? Ficaríamos felizes se você compartilhar seus pensamentos conosco.